Viva, canal é a tu vês, estamos de volta, estamos de volta com um unboxing, olhem só o que eu tenho aqui, ha ha ha, olhem só esta maravilha, Bot Factory, Bot Factory, João Com Quintela Martins e Vital Lacerda juntaram-se e fizeram este magnífico jogo, um jogo que deriva do Kamã, que eu também tenho ali na minha coleção, e este é, digamos, uma versão um pouco mais simples, será? Com a arte do Pedro Soto, editado pela Ingle Griffin Games, Bot Factory do João e do Vital, dois excelentes autores de jogos, eu adoro tanto faz, um como o outro, um em jogos mais complexos, com todas aquelas mecânicas, todas aquelas ações, ações executivas, nunca esquecer, e o João que faz coisas mais diretas, mais familiares, e aqui existe esta junção, vamos ver o que é que sai aqui, o que é que sai daqui, eu ainda nunca joguei, já vi vários testes deste jogo, não tive ainda, pronto, a possibilidade de o ter jogado, mas agora já tenho a caixa, agora vou estudar como é que se joga e depois vou jogar, enquanto mais tarde, dar aqui a minha opinião sobre Bot Factory. Uma maravilha de jogo, isto tem uma arte fantástica, de 1 a 4 jogadores, mais de 14 anos, de 30 a 60 minutos, o jogo curtinho, estão a ver? De facto, a própria apresentação do jogo é atrativa, e a caixa é pesada. Isto saiu em campanha Kickstarter, e eu, claro, aderi à campanha, e aqui está ele, para a gente vermos o que é que traz esta lindíssima caixa. Adoro este design. Já se sabe que a Eagle Griffin Games tem sempre muito cuidado, e tudo vem aqui sempre com qualidade. Ora bem, começamos logo aqui, temos aqui um descontozinho, e temos aqui o manual, o manual, vamos então ver aqui o manual, olha aqui uma vista de olhos aqui ao manual. Vejam só que arte disto, fantástico. Vou afastar aqui a caixa, para poder posar aqui o manual. Portanto, o habitual no manual, a introdução, o setup, depois as instruções do gameplay, digamos assim, do próprio jogo, o desenvolver do jogo, como é que se monta o board, e também temos a versão solo do Vilela. Muito bem, muito bem, Vilela. Tudo aqui, devidamente explicadinho, cada uma das partes do borde aqui explicada, penso que isto são quatro partes, e depois temos aqui uma fase de manutenção, portanto, temos um manual com doze páginas, e com muitos exemplos, portanto, logo daí, dá para ver que não é um jogo com muita complexidade. Depois temos aqui este lote incrível, oh meu Deus, de cartão, várias placas de cartão, que eu agora não tenho aqui nada para abrir isto, estou para ver como é que eu vou desarrascar com isto, como é que eu vou abrir aqui, o... está quase, está quase, vou usar aqui... um método não muito convencional, não sei se vocês não viram, estou ainda aqui a tentar tirar isto, mas não consigo. E agora sim parece que já isto vem mesmo aqui lacrado. Ok, agora sim já consegui tirar o plástico para vos mostrar os respectivos bordes do Bot Factory. Bot Factory, Bot Factory. Portanto, temos uma primeira prancha, aqui com, sei lá, o que é que isto se chama, é um sistema mecanizado. Olha aqui, encaixa ali, boa. Vem logo as duas peças, curioso, não é? Muito bem. Vamos ver. A colorida disto está muito gero. Tabuleiros, uma parte do tabuleiro, uma outra parte do tabuleiro, uma outra parte do tabuleiro, e aqui tocamos os tais, os nossos robôs, robôs, peças dos robôs, peças dos robôs, mais uma quantidade de pecinhas, mais uma quantidade delas, e mais uma quantidade delas. E isto é bem grosso. Portanto, temos aqui uma quantidade incrível de pranchas, de cartão, para o nosso jogo. Aqui deste lado. Um insert aqui à maneira, já até aqui com uma pequena cobertura. Não foi descurado aqui nada. Os vários socketzinhos para nós armazenarmos. Diferentes componentes. Vejam só estes, por exemplo, são translúcidos. Dão sempre alguma beleza ao nosso jogo. Que fixe, tá? Com uma cor aqui, umas cores aqui todas giras. Temos aqui, não sei se esta é que é a nossa amiga Sandra, se não for, olha. Temos aqui com uma paletazinha e um token branco. Depois temos as diferentes cores. Temos aqui, o vermelho, o robôzinho vermelho. O robôzinho vermelho. E um, e temos ali também um token. Temos aqui mais estes. São muito giros. São muito giros. Tipo de conversação. Aqui também com outras cores. Aqui temos também mais outro robô. Neste caso um robô azul. Um robô azul. E temos também aqui um guião do jogador. Isto tem tudo assim muito misturado. Verde. Verde. Amarelo. 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 E aqui temos estes que são diferentes. Isto não sei se eu gostava a falar há pouco. Aqui temos este também. Este robô cinzento. Token cor-de-rosa. Aqui temos mais um cor-de-rosa. Aqui temos este que é verde. Ciscuro. E penso que aqui dentro não tinha mais nada. Portanto, temos estes tokens em laranja. Estes em amarelo. Falta mostrar aqui os robôs amarelos. E também há verdes. Pois é. Robô amarelo. Vou colocar aqui. Amarelo. O azul e vermelho. E os verdes. Já agora. Já agora vou também mostrar os tokens do jogador. Já agora vou também mostrar os tokens do jogador. O jogador amarelo. O jogador amarelo. Está aqui. Aqui já está o azul. E talvez falte um. Que é aqui o laranja. Só para vocês terem uma noção. Desse componentes aqui do jogo. O Bot Factory. Portanto. Token de robôs. Token dos jogadores. Outros tokens. que servirão para outras ações do jogo. Estes aqui translúcidos. Uma caixa recheada. E de facto. É de enaltecer. Que isto traz aqui um inserto. Onde isto tudo depois poderá ser arrumadinho. E termos aqui o jogo sempre disponível. para podermos jogar. Muito bom. Isto é de qualidade. Isto que está aqui. É mesmo de qualidade. Bot Factory. João Vital Lacerda. Desculpe. João Vital Lacerda. João Quintal Martins e Vital Lacerda. Os meus parabéns. Espero que seja de facto um sucesso. Farei aquilo que puder para poder divulgar. Vou aprender as regras. E depois conto. Fazer aqui uma review. A minha maneira. Ou talvez até. Se não for uma coisa muito complexa. Fazer um vídeo. Onde poderei explicar também. Como se joga. Estas coisas são de Portugal. De portugueses. Convém que sejam divulgadas. É esse. Digamos. O objetivo aqui. Do canal. Produtos que sejam nacionais. Mas a gente tem que dar sempre um empurrãozinho nisso. E espero que vocês também. Adhiram a esta. Cada vez mais. Digamos. Tendência de haver jogos. Feitos por portugueses. E ainda por cima. Por estes dois. Expertes. Um abraço aos dois. E espero que tenham gostado deste unboxing. Para isso. Agradeciam um like no vídeo. Comentários. Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Vocês escrevam. E há aqui interação entre todos nós. E se querem continuar a acompanhar. O que eu vou fazendo por aqui. Pode não ser assim bom. Mas é a minha maneira. Subscrevam o canal. É a tua vez. Obrigado por me acompanharem. O que eu faço